Fala pessoal, tudo bem com vocês? Centro avante Jô consegue a liberação do clube japonês. Já está no Brasil para acertar com o Corinthians. Mas tem um detalhezinho aí que pode complicar essa negociação. Vamos falar sobre isso? Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Galera, antes de eu começar a trazer as informações do Jô, eu quero agradecer você que está aí do outro lado. Eu sei que você está louco para saber as informações do vídeo e também a análise de tudo que está acontecendo. Mas eu queria agradecer porque a gente está chegando, se já não chegou, depende de quando você está vendo esse vídeo, a 400 mil inscritos aqui no meu canal. Então fica aqui o meu agradecimento a vocês. A gente não está tendo futebol, mas a gente está sempre buscando aqui alguma informação, alguma repercussão, porque o mercado da bola não para, tem a preocupação com o retorno do futebol, a expectativa com a bola voltar a rolar. E eu estou sempre buscando informações para trazer aqui para vocês. Obrigado por terem comprado a ideia do canal. A gente está completando mês que vem um ano que eu comecei esse canal aqui no YouTube e felizmente a aceitação foi muito grande. Então muito obrigado. Se você não se inscreveu ainda, porque tem muita audiência aqui no canal de gente que não se inscreveu, que não sabe como funciona, é só você apertar ali e inscrever-se. E isso ajuda o canal a crescer ainda mais. Não custa nada, é de graça. E você vai sempre receber as notificações, sempre que eu postar um vídeo novo do seu time. Pode deixar sugestões nos comentários. Vamos participar juntos. Bom, sobre o Jô, ele está no Brasil e essa informação é muito importante, porque ele precisava conseguir a liberação dele junto ao Nagoya Grampos, do Japão, que tem contrato com ele até dezembro, mas ele já conseguiu um acordo para que antecipasse essa volta. A informação é que ele estaria fora dos planos, ele chegou muito bem lá, como eu já falei em outros vídeos aqui, mas com a troca no comando técnico, chegou um italiano lá, não contava mais com o Jô, não sei o que aconteceu. Às vezes, por escolhas, isso é muito comum no futebol. E ele acabou sabendo que não ficaria lá, recebendo esse contato do André Sanches, da vontade do Corinthians em contar novamente com ele, e ele imediatamente tentou essa liberação antecipada. Veio a pandemia, o que também, digamos que, sob certo aspecto, facilita com que o jogador consiga fazer esse trâmite fora dos campos, né? E ele retorna ao Brasil, onde está no Rio de Janeiro, quarentenado junto com a sua família, está lá isolado, e, segundo informações, não tem muita pressa para resolver o seu futuro, exatamente porque o futebol está parado nesse momento. Então, está lá decidindo o que fazer. O que acontece nesse meio todo? A gente já tinha trazido a informação aqui, e ela, digamos, se fortalece nesse momento, de que o Jô daria prioridade ao Corinthians ao regressar para o Brasil, mas que também olharia para outros mercados, porque, aos 33 anos, entende o Jô que pode fazer um último grande contrato. Ele já fez um contrato interessante, né? Porque ele foi vendido por 10 milhões de dólares para a equipe japonesa, foi por um salário interessante lá, e sabe que tem mercado no mercado asiático, nos Emirados Árabes, por exemplo, ele já jogou lá no Al-Shabaab, veio da China também, agora estava no Japão. Ele sabe que, talvez não na Europa ou nos Estados Unidos, mas tem um mercado lá que pode render um dinheiro a mais para que ele tenha mais tranquilidade, e, de repente, encerra a carreira no Corinthians, né? Mais para frente, já um pouco mais, digamos, tranquilo, né? Financeiramente falando. Só que o Corinthians, claro, quer contar com ele. E o André Sanches tem uma ótima relação com o Jô. Os dois falam disso abertamente, que as portas estão abertas e que eles podem conversar para que isso se resolva. A questão salarial, o próprio Jô já disse que no retorno dele, em 2017, do futebol chinês, ele também acabou se adequando à realidade corintiana. Ele ganhava muito mais na China, e aí vem agora, logo depois ele é campeão brasileiro, artilheiro, campeão paulista, e aí ele vai para o Japão e ganha, novamente, um alto salário. Os empresários do Jô estão olhando possibilidades nos Emirados Árabes, onde ele pretende voltar, pretendia voltar, né? Especialmente se for uma questão vantajosa em termos salariais, coisa que o Corinthians, até pela crise financeira, não só naturalmente do clube, mas por tudo que a gente está vivendo, teria um teto, talvez, menor. Então o Jô teria que, talvez, né? Se não... Se daqui a pouco surgir uma proposta lá dos Emirados Árabes, ele teria que abrir mão de um valor que ele poderia ganhar mais lá para realmente jogar no Corinthians. Ou não, daqui a pouco não pinta uma outra oportunidade, uma outra proposta, e aí ele entende que pode voltar para o Corinthians, ganhar um salário aceitável, né? Dentro da realidade do clube, e que não vai ser barato com certeza não, né? Para que ele possa voltar aqui, ser abraçado pela torcida e desenvolver o futebol dele, mesmo aos 33 anos. Então essa equação precisa ser fechada. Resta ainda, né? Alguns dias para que se defina essa situação, se ele vai ficar, se ele vai procurar um outro clube lá fora ou realmente vai ficar no Brasil. E no Brasil, a gente sabe que a prioridade é toda corintiana, até pelas conversas que o Andrés já teve com ele. Então, tá quase lá. O fato do Jô ter conseguido a liberação foi muito por pressão do Andrés em conversas com o atacante e a vontade do Corinthians contar com ele. E ele sabendo que não permaneceria lá, conseguiu. Já está no Brasil. As conversas são mais facilitadas, mesmo que as pessoas não possam se encontrar, ele já está por aqui, pode conversar com mais tranquilidade com o presidente do Corinthians e acertar a sua volta. Tem a crise financeira do Corinthians? Tem. Mas o clube de futebol precisa, a roda precisa girar, né? É uma oportunidade de mercado que o dirigente não pode deixar passar. A gente sabe que você não pode, claro, acrescentar mais dívidas no clube ou daqui a pouco dar um passo maior do que as pernas, o que normalmente os dirigentes fazem, ou fazer loucuras, né? Grosseiramente falando, é isso. Mas, ele vem de graça, entre aspas, vem só pelo salário, que daqui a pouco com umas luvas, teriam um valorzinho um pouco a mais, mas um esforço a gente sabe que o clube de futebol acaba fazendo especialmente para deixar a equipe mais competitiva. O Thiago Nunes havia feito uma lista de pedidos, de várias solicitações, boa parte delas não foi atendida, né? Vieram alguns jogadores apenas daquilo que o Thiago havia pedido, ele tem características muito próprias dentro da sua filosofia de jogo e precisa qualificar o plantel. O André sabe disso e sabe que o Jô tem uma apreciação, tem uma paciência da torcida, tem um carinho muito grande, além de ser um cara extremamente definidor e decisivo. Então, eu acho que está próximo, tá gente? Pelas informações aí, a tendência é que ele assine com o Corinthians, mas pintou essa questão, essa vírgula aí de que os empresários estão de olho no mercado árabe, alguma proposta pode seduzir o atacante e a coisa não acontecer. Então, não dá para a gente cravar nesse momento, mas eu diria que pela influência, especialmente do André Sanches e por todo o carinho que o Jô tem com a torcida e vice-versa, a tendência é que ele jogue no Corinthians. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história toda, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!